monetizado eu fiz mais de 3.500 dólares apenas sendo que aprendi no curso desse cara então se você quer aprender dinheiro com o youtube e viver do sonho que muitos tem sem nem aparecer confere o primeiro link da descrição causou com a Anira né amores meninas, gente, parou essa dupla amizade de milhões essa dupla tá demais, parou a internet passaram, eu acho que ela fala a gente tava pronta pra ser amiga, essa foi a hora certa você é minha amizade de milhões ela falou, só não é melhor um dia a gente tava, as duas um pouquinho animadinhas se é que me entende, aí ela falou só não é melhor do que minha amizade com a de Kei eu falei, tá tudo bem, pelo amor de Deus não quero nem brincar, não quero nem entrar nesse território, eu adoro de Kei de Kei, tamo aí eu não tenho saúde minha imunidade não aguenta sério? não aguenta não você é festeira? eu adoro festa, mas é uma no mês porque eu não consigo, assim 3 dias consecutivos, imagina esse ano são 4 como é que não fica doente no final? deve ficar deve ficar, né? por um bom tempo tá, eu quero saber do reencontro e aí foi muito legal foi através de um amigo em comum ela tava fazendo os ensaios de carnaval no Rio e eu sempre gostei das músicas dela enfim, independente da gente se falar ou não ter uma amizade ou não ter uma coisa mal resolvida ou não eu sempre sempre consegui separar isso da minha admiração e de gostar das músicas dela e de dançar as músicas dela e ela, ele falou ah, tô fazendo um ensaio e tal e eu já tinha eu já tava sentindo há um tempo uma vontadezinha, assim de encontrar acho que eu nem falei isso pra ela ainda de assim, se eu encontrar um dia eu quero pegar e falar ei, tá tudo bem, tá? não tem, não existe nada isso que criaram não existe nada porque assim, o que poderia ter existido o que existiu um dia não vou falar poderia porque eu acho que é uma hipocrisia também e bobeira as pessoas viram o que existiu, assim é uma coisa tão boba e tão pequena e relacionada a um relacionamento que nem existe mais vai ser por causa de homem ah, pelo amor de Deus não tem condição não tem condição de em 2022 eu não falar com uma mulher que eu admiro que eu acho foda porque existe foi um macho não, porque existe um desconforto assim, porque de fato a gente nunca brigou eu e ela rolou uma questão um desconforto e aí eu fiquei chateada eu fiquei isso tá claro que eu fiquei magoada não tem porque falar não foi nada não, eu fiquei magoada e viram que eu fiquei magoada mas assim eu não tenho mais argumento pra sustentar isso sabe assim é uma coisa que naquele momento pode fazer sentido mas assim depois que as coisas se resolveram é por que que ainda existe e as pessoas também gostam de reforçar isso né porque a inimizadezinha a competição por algum motivo o ser humano tem essa necessidade da comparação e enfim de exaltar uma e diminuir outra e diminuir outra então isso foi alimentado por muito tempo e aí não fazia mais sentido tipo várias vezes eu falava por que por que que eu não falo com ela por que que por que que ainda rola esse sabe assim essa sensação ah mas que bom que você escutou essa vontade porque as vezes você fica no orgulho ai não vou falar nada não e parecia uma implicância sabe assim e aí quando alguém falava sabe você automaticamente faz você fala mas que eu não tenho nada com ela por que que eu tô criando isso de implicancinha com ela não tenho não tenho nada que sustente isso e aí esse amigo falou ai queria levar uma amiga você conhece a Bruna ela óbvio fala pra ela ir e tal eu acabei indo sozinha um pouco mais tarde com uma outra amiga cheguei lá e na primeira ela já tava no palco em algum momento ela desceu do palco ela desce do palco em alguns momentos não sai porque é muito longo e ela já tinha bebido um pouco e daí ela já desceu quando ela me viu ela fez eu não te odeio tá eu falei obrigada eu também não te odeio pronto não te odeio então tá bom a gente não se odeia então tá bem então tá tudo bem e aí foi isso e aí depois eu fui mais um e a gente foi nessa noite a gente também estendeu a noite se divertiu bastante depois falamos disso de novo depois a gente não se odeia tá tudo bem pelo amor de Deus não faz sentido ter qualquer atrito ou qualquer problema e aí foi muito gostoso porque foi naturalmente isso também foi vem acontecendo vem crescendo e um carinho enorme por ela uma admiração danada fiquei chocada vendo ela de perto na semana de moda eu tinha vontade de verdade também não falei isso pra ela ela vai assistir isso e provavelmente te pegar ela no colo às vezes porque assim é muito e ela ela é incrível ela é foda ela é guerreira né muito muito assim não para o que tem que fazer onde é que tem que estar vambora e não dorme eu assim eu não consigo eu já choro já quero sentar no chão ligar pra minha mãe e falar como é que eu vim parar aqui eu só tenho 6 anos sabe assim e ela vai a bichinha vai e dorme na hora que dá pra dormir eu tinha vontade de falar vem cá tá tudo bem senta aqui deita aqui depois ela faz come um pouquinho ela não vai agora não mas ela não para e é uma companhia muito divertida muito divertida e foi muito gostoso ela nas semanas de moda a gente deu boas risadas com ela não gente eu rio com stories com a música a música e eu que eu tava fazendo maquiagem eu abri abri e não abri com a música eu só abri sabe eu tava sem som abri aí eu falei ai que legal ela puxou bonitinha daí eu fechei porque eu tava falando alguma coisa de trabalho fechei e falei daqui a pouco eu reposto escrevo alguma coisa ai tô aqui vem uma mensagem a música escuta a música quando eu abri mas eu gargalhava tanto era ela eu gargalhava tanto com ela demorei muito muito bom eu chorei eu falei gente não é possível é sério eu juro fiquei várias vezes voltando pra ver não eu ri demais ela é muito engraçada muito segura muito animada e a gente a gente brincou que a gente tava na primeira fila de VT mãe imagina é muito engraçado né as duas brasileiras lá e daí a gente começou a brincar que a gente era sabe as hadides que a gente era as brasides e daí ela ficava assim que ela faz um negócio que a unha dela a minha não bate mas faz um somzinho ela ficava as brasides a gente faz isso gente muito engraçado e daí a gente ficava as brasides os humilhados serão exaltados vem aí e eu não podia falar pra ela do filme de Blue Beetle e ela tava já me falando umas coisas do álbum novo que aliás amor vai ser um grande surto ou esse número um que vem aí você já não veio no meio dessa entrevista mas a gente gente a gente vai fazer envolver tá ainda não mas vem essa aqui eu mandei mensagem pra ela assim vem cá já me adianta qualquer dancinha pra eu ensaiar porque o perfeccionista que sou eu falei pra eu ensaiar porque eu sei que tem dancinha ela ah não vamos fazer envolver eu falei porra logo envolver que eu fico parecendo uma minhoca que jogaram sal parece que eu tô tendo um sacanagem aí ela falou não mas eu falei não mas vamos fazer não faz sentido fazer nenhuma outra dancinha não se envolver e a partir do momento que você dançar vai virar top 1 ah é é isso é tipo mutirão é só fazer uma flexão bem de boa aí eu mandei pra ela eu falei me ensina ela falou menina é fazer uma flexão rebolando falei ah bacana obrigada é só isso eu espero te orgulhar não não não